Partindo aqui ó, rapaziada, é nóis em ó, só salvando. Caralho, tá com Parkinson, mano? O carro tá tremendo. Dois mil anos depois. Aqui no Mercadão, fazendo a cumprinha, os meninos da trabalho aqui ó. Esse aqui é o que mais come, é um trabalho da porra. E aí, Burberry, o que você acha disso da Equipe Rocket aí? Os caras comem demais, ó. E aí, Ninho, me ajuda a te ajudar, Ninho, me ajuda a te ajudar. Começando mais um dia aqui ó, primeiro treino. Já vamos aqui, conta pra nós aí, Burberry, qual vai ser o treino de hoje? O treino de hoje, hoje vai ser alguns tiros. A gente vai fazer um split na... Onde vai ser o percurso da prova, né? E depois disso a gente vai fazer... Quatro tiros de um minuto e meio. Por dois de descanso. E depois, quatro tiros de um minuto. Por um de descanso, um ou dois minutos de descanso, mais ou menos. Aí é isso. E aí, Ninho, o que você me conta? Bora. Always ready? Vambora. Finalizamos o primeiro treino aqui, ó. É... As sensações não foram uma das melhores, mas... Concluímos e... Isso é o importante. Aqui em São Carlos o tempo é muito... Muito seco, muito calor e... Isso dificulta bastante em questão de respiração. Essas coisas assim, mas... Vamos pra cima que daqui uns dois dias já tá tudo perfeito e... Lapidando até a prova que é no final de semana que vem. Certo, Ninho? Certo. É como o Gu falou, a sensação não foi uma das melhores no treino de hoje. Mas como se acostumar aí, que é uma semana, vai chegar nas provas no máximo. E é isso. Como ele falou também, a gente tava treinando semana passada na chuva. Aqui tá um calor de quinta graus. Então, o corpo se acostumar vai demorar um pouco. Dá um papo, Burbi. Ah... Da mesma forma, né? Senti... Senti... Fui que... Senti que o meu fôlego tava mal, né? Pelo fato de... Aqui tá muito calor, abafado. E... Onde a gente tava treinando, tava frio e chovendo, né? Então... Querendo ou não, a gente vem pra um lugar onde a temperatura é diferente e a gente sofre um pouco, né? Mas... Aos poucos a gente vai se adaptando. E é isso. Melhor a gente sentir essa sensação agora no treino. Até as provas a gente já tá melhor já com isso, tá acostumado. É isso. Exatamente. Vamos pro próximo. Aos meus meninos aqui, ó. Eita... Eita... Aum, vai. E aí, Bamba. A equipe Rocket. Vai com nóis, ó. Para a nossa programação de hoje, viemos acompanhar o Grandland Tênis de São Carlos. E aqui, do meu lado direito, competidora, Eduarda Wessemeyer. Se apresente. É nóis, rapaziada. E do lado esquerdo, JF. Vamos acompanhar aqui, ó. A extrema qualidade desse campeonato. Mostre pra gente aqui, pessoal. Vai. Fora! Conte para nossos telespectadores como foi essa partida de tênis. Essa partida aqui foi emocionante, esse tênis. O pai é muito tempo de experiência, né? Dez anos já no ramo de tênis, tá vendo? Então, já sabemos. Deu a lógica? Daquele jeito, né? 3x0. Jogo rápido, fácil. Só um 7 só e tchau. Agora nós vamos ter uma palavra aqui com a perdedora do dia. Que, sinceramente, no tênis já não é novidade. Então, conta pra gente como foi a partida. Rapaziada, estava muito sol. Eu não estava enxergando a bolinha. Eu pareço que foi ruim, mas da próxima vez eu achei melhor. A culpa foi do sol. Aguarde nos próximos capítulos. Ai. Aí, rapaziada. Quando a gente não tem nada pra fazer, está no dia off. A gente vem aprontar. Curtir a vida. Agora dá uma relaxadinha aqui, de boa. Olha como vê o homem, ó. Na maior paz. Fala, amigão. Sai do celular, monstro. É, a gente já não curte o relaxo, né? Dá pra sininha, ter cisne. Rapaz, e aí, Gabs? O que você me conta? Tudo numa boa, tomando salzinho, ó. Só de boa. This is Victorious. O que que passa, Victorious? Olha o meu cabelo, meu rei. O que que passa, Victorious? Conta pra gente. Nada, hoje é só relaxar, comer bem, descansar. Ah, quero ser muito louco, né? Na maior paz, fala. Com certeza. Let's go. Agora descansar um pouquinho aqui, né? Aproveitar que amanhã já é o treino oficial pra prova de sexta-feira, que vai ser um sprint, como eu tinha falado antes. E a gente veio pra cá pra treinar essa semana antes, assim, pra terminar a preparação. E não deu pra gravar bastante também, porque choveu também. Entre tantos aí, coisas que aconteceram, mas agora tá todo mundo pronto e vamos todo mundo correr. Tá todo mundo ready. Ou não, Victorious? Nos vemos.